Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está visualizando esse vídeo. Eu sou o Genildo Souza, triplo diamante, treinador oficial internacional do Grupo Renaudê. Estou vindo aqui gravar esse vídeo para todos vocês aí de Araranguá, Santa Catarina e as demais cidades aí do entorno. Estou vindo aqui para dizer que no dia 18 de fevereiro nós estaremos aí com todos vocês realmente para fazer um mega, mega, mega TPS. Quero dizer para você que nós estamos saindo aqui de Petrolinha, de Pernambuco, para fazer esse TPS aí para você. Sugiro que você não apenas convide as pessoas do seu grupo, mas intime elas, convoque todas elas para estar nesse TPS. Por eu ser militar, sargento das Forças Armadas do Exército Brasileiro, eis, na realidade, eu sou muito pontual. Então não vai acontecer atraso nenhum, somos pontuais. Detalhe, quem for para esse evento pode ter certeza que o seu negócio, o seu negócio, ele estará indo para outro, outro patamar. Eu tenho quase duas décadas de marketing de rede e hoje estou aqui na RinoD, no grupo RinoD, muito impactado, entusiasmado com tudo que já tem acontecido, pelo que ainda vai acontecer. Hoje eu passo o marco do clube dos milionários desse grande grupo e estou muito feliz e quero compartilhar isso com vocês, a nossa história e detalhe, o conteúdo top. Eu fui treinado pelos melhores ao longo dessas duas décadas com palestrantes multibilionários, inclusive internacionais, e a gente vai passar para você todo esse know-how, toda essa experiência e promete. Então convide e leve todos. Se você ainda não tem o ingresso, agradecer ao do TPS, do dia 18 de fevereiro, Araranguá, Santa Catarina, cola com o teu líder, entra lá no Simpa, adquire, faz o que tem que ser feito, porque o teu resultado com certeza vai mudar. Valeu, sucesso a todos e até o dia 18 de fevereiro. Valeu, grande abraço! Valeu, valeu, valeu.